Olha nós aí galera, canal Clã do Estilo, deixa eu ver se a gente sai daqui Vou pegar aqui pela contramãozinha aqui porque Pelo lado de lá não dá pra sair não A gente vai derrubar a placa do Do depósito ali né 16, que horas são? Vamos ver, 5 horas da tarde Cafézinho expresso Ah, me joga o bom de mano a conta Esse é bom viu 5 horas da tarde eu tô com outra carga marcada pras 10 né Acho que é Parquei muito cedo Pra achar um lugar aí pra mim parar Fazer uma horinha e depois continuar né Ou seja, acabei de fazer uma entrega na Amazon aqui agora Aqui em Erif Agora vamos ali pro Weybridge Lá de Weybridge tem a carga lá as 10 horas né Agora são 5, 5 horas e daqui a lá é bem que não é longe né Acho que deve dar aí umas 80 milhas Não, 80 não, não dá nem estudo não Vou confirmar aqui que eu já descarreguei E a gente já dá o ok aqui na próxima Ó, eu sentado aqui Caiu duas cargas Sentado não, sentado lá em casa Como eu falei em outros vídeos aí né Sentado lá em casa lá de boca Caiu duas cargas Vamos pegar né Por que não? Tamo aí pra trabalhar Tem que regular esse relógio aqui Que ele tá marcando 6 horas E não é 6, é 5 Acabou o horário de verão né Então Essa região aqui não tem lugar nenhum pra parar Aqui, aqui é foda Ultimamente aí Acho que é devido a crise né Não sei Porque eu acho que Desses anos todos que eu tô aqui né Na Inglaterra Desde 2014 Ele já tá em 2020 Eu nunca escutei tanto furto e roubo de... Roubo não, eu falo é furto mesmo né Furto de carga e diesel Como tá tendo agora né Tipo mas... Tá demais Mas demais, demais, demais mesmo Tá uma coisa absurda né E o pessoal das empresas aí tá reclamando direto né Na... 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 na associação né É... Associação... na... 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 Associação é aquela que tem que... É o porta-voz né Que é aquela que vai... Que vai lá falar com o governo né Então... O pessoal tá reclamando muito com eles né Porque tá um trem fora do normal Os caras tá roubando Cortando lona dentro dos poços né É um conhecido meu que veio da Itália pra cá Fazer entrega aqui Ele dentro do service né Parar dentro do service Picotar a lona dele todinha né É... esse é um dos motivos né Pessoal no... algum... Muitos já entenderam né Mas outros ainda dá onda que... Né... nos vídeos aí eu mostro Aí quando eu paro Quando eu vou dormir fora aí né Nessas... nessas beiradas de estrada aí É... Eu abro a lona né Abro a lona Eu abro a... 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 As portas lá atrás né Mesmo estando carregado com... Carregado ou descarregado né Vamos falar assim né Se eu tiver carregado com coisa eletrônica Eu procuro parar dentro dos depósitos né Aqueles que tem mas... Se não é... é... Pô é foda Tá foda Se tem a lona toda rasgada aí é complicado né Tem que levar lá... apagar pra... pra consertar e tudo né Comandar colocar a lona lá Dependendo do tanto de corte que tiver aí é... Tá B.O. né cara Tá B.O. assim no sentido que as... tem empresas que não aceitam né Se tiver corte de mais de 10 centímetros parece Eles não aceitam você carregar É... ou seja é complicado né Aí voltamos sempre naquele mesmo assunto que eu falo direto aí né Não é querer falar mal né Não é querer julgar nem nada né Mas toda vez que eles pegam aí o pessoal aí Vai ver o pessoal lá do leste É lá do leste Furgãozinho aí que vocês encostam Quando encosta furgão lá atrás do caminhão de noite aí eu não durmo né Aí você pensa né O cara cansado e tudo E ainda tem que ficar vigiando o caminhão ainda né Vez em quando a polícia pega um deles aí e vai lá ver lá no furgão lá atrás lá Tá lá cheio de galão lá né Aqueles Muitos deles tem umas bombas elétricas Faz vaziar o tanque rápido né Ah pá mas é bom hein Nossa senhora Bom demais agora Cafézinho expressa é E... Eles tem uma bomba elétrica que eles deixam dentro do furgão E um tubo comprido né Que vai lá na frente lá né Ou seja, só destampa Põe lá dentro Liga a bomba lá dentro do furgão E ele... Consegue encher né Os galões deles lá E o sujeito levanta de manhã Perdeu aí 500, 400, 600 de diesel brincando Prima frio Olha lá ó Aí dá desânimo né cara Dá a crise que tá e tudo né Se ainda ficar perdendo em diesel ainda A polícia não consegue fazer nada né Porque obviamente não é que vai colocar uma viatura em cada... Em cada lay-by né Já que eles poderiam né Intensificar aí né As rondas noturnas né Passar aí nas rodovias aí Nesses lugares... É... Onde tem muita incidência E ver né Se tiver furgão encostado Já era né véi Para mesmo porque... Mas... Não fazem né Se você descer o tapa no ferro da puta Descer ainda Você ainda vai preso ainda E como eu falei né Nesses anos que eu tô aqui Nunca... Eu nunca escutei desse tanto Igual tá agora né Tá... Tá demais né Tá demais mesmo né Tá... Tá nível absurdo agora né Quem trabalha com lona É complicado Ou seja né Quando tá todo mundo bem Tá bem né Mas quando o neguinho Começa a não ter trabalho O cara vai roubar por aí né É o que acontece Eu lembro quando eu cheguei na Itália Lá em 2013 né 2012... Não 2013 Sim Boa Boa Caramba 17 anos já hein 17 anos fora do Brasil Em 2003 Era muito tranquilo A Itália era Pô era top Show de bola né Era bem tranquilo o país Aí entrou um paizinho aqui Entrou outro paizinho ali Entrou esse Entrou o outro Pronto Tá bom Agora mesmo Tá foda lá Mas dá um centro de Florença de nojo Dá medo Aí é a hora que todo mundo fala né Pô a gente é todo mundo Todos somos iguais né Não Somos todos iguais Porque a gente veio a esse mundo pelado Sem nada né Sem nada né E vai morrer Do jeito que a gente vê A gente vai né Sem nada né Vai feder do mesmo jeito Dentro do Dentro da vala né Mas o percurso que o cara faz Até quando você nasce Até quando você morre Não tem ninguém igual não Ou seja Só é igual quando nasce Quando morre Porque o resto Cada cabeça Uma sentença né Cada lugar que você vai É um jeito de pensar Um jeito de viver Tem 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 Final de semana A gente tá andando lá na Eu sempre falo na Itália mesmo Que lá É invadir lá agora né Tem muito Vem muita gente da África né Fala da parte áraba ali né Da Da Egito Marrocos Algeria Aquele pessoal ali E Tem muito A África negra também né Ou seja O país tá invadido né Tem gente pra caralho lá agora Você vai nas praças lá Tá lotado de negro lá né Pra tudo quanto é canto Lá sem fazer porra nenhuma né Não tem trabalho Tá tudo lá né O país não tem trabalho Não tem Não tem possibilidade Pra oferecer pros nativos né Vai oferecer pra gente fora né Ainda mais aquela questão ali né Gente de fora Que não sabe a língua Que não tem documento Que não tem Ou seja Não tem as qualificações Que são exigidas né Então Acaba por ter que ficar Vivendo na Na vagabundagem lá né Muitos não por querer mas Porque o sistema mesmo Joga a pessoa ali né Tem como fazer documento né O governo dá a possibilidade Você fazer documento Então você fica lá Deus dará né Obviamente Aí é aquela coisa né O cara tem que comer O cara tem que rir Tem que ir aqui e ele vai roubar Muitos parecem que é normal Essa coisa né De ir lá e Sei lá Igual a gente vê aí no Brasil O pessoal Ah vamos roubar Só ladrão mesmo Só ladrão mesmo E pronto Acabou Tipo assim Parece que o cara Aquela vida pra ele ali É normal né O cara ir lá e roubar É normal E lá também tem muitos Que são assim né E você anda de noite lá Às vezes você anda de noite lá Se tiver com a Com a mulher do lado né Se tiver só o casalzinho Se tiver um grupo Ainda vai ainda Mas se tiver só o casal Tem hora lá Que é foda O negro não respeita a mulher não O cara trata a mulher É igual lixo né Tipo assim Os caras ficam mexendo com a mulher Falando coisa ofensiva Do seu lado ainda Tipo assim É normal cara de pau Nem respeito nenhum Homossexual e tal Os pessoal aí É Que esse povo Que tem essas cabeças Meia atrapalhada aí Eles não tem respeito nenhum não Mulher, homossexual Nada Os caras chegam e Xingam e fala E mexe E tá nem aí né Aí você vê uma Um lugar que era tranquilo né Porque Florença era bonita pra caramba É bonita ainda né Mas A cidade tá toda suja Toda acabada Toda destruída né Toda Ou como eles mesmos falam né Lá Quem é de Florença Fala Era um joelino né Era uma joiazinha né Porque a cidade era muito bonita Agora acabou né Acabou Lixo pra tu com o telado E vagabundagem Pra tu com o teu canto Negro vendendo droga Pra tu com o teu canto E roubo de casa Roubo de moto Roubo de bicicleta Violência contra mulher E pau quebra agora Aqui já Que desde quando eu cheguei Aqui sempre foi aquela Aquela sociedade Multicultural né Ou seja Aqui já é Uns anos Já é muito misturado né Principalmente a região de Londres Aqui é muito misturado Sempre, sempre foi né Então assim Não tem aquele impacto Igual o que tem lá na Itália né O pessoal não tá acostumando Tá acostumando agora Mas não tava acostumado Com essa Essa influência de estrangeiro né Aqui já Aqui já era Já era né Sei lá Aqui já Era normal já né Mesmo que muitos ingleses odeiam isso né Mas digamos que tá normal né Já tá no Cotidiano deles né Se dá com pessoas que não Que fala mal o inglês Se dá com pessoas que falam inglês Com sotaque pesado De outro país Então assim Mas é foda hein Vamos pegar 25 horas aqui Vou parar no primeiro poço Que tem aqui na frente E Dá uma nocegada né Dá uma nocegadazinha Até dar uma horada A gente ir pelo menos As duas horas antes do horário né Porque se chegar lá Muitos ingleses não vão carregar É o que vou ter que fazer aqui Acabou a bateria do reloginho Curtiu já sabe nem Like pra fortalecer a amizade Aquele beijo na bunda Até a próxima hein Vamo lá Vem só com seu celular Lá pra desligar a câmera Tchau Um Tchau 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 Tchau